Eu fazia os ninho das minhas galinhas com isso aqui galera, se vocês não conhecem, isso aqui é maravalho Eu estava fazendo o ninho das minhas galinhas tudo com isso aqui Mas eu comecei a notar galera, que não estava sendo tão eficiente quanto o produto natural que eu estou usando agora Apesar de que aqui também é um produto natural, mas o que acontece com a maravalha no ninho? Ela às vezes provoca muita galera, mas muita mesmo, poeira, aquela poeirinha da maravalha que é normal Então a galinha como ela fica ali às vezes chocando, às vezes fica tirando os pintinhos Então eu não achei muito eficiente isso aqui, vou mostrar para vocês agora o que eu estou usando agora no meu ninho Que eu estou achando muito mais eficiente e até mais barato e melhor para mim Porque isso aqui eu tinha que ir buscar longe na serraria, tinha que pegar carro para ir buscar E com isso que eu estou pegando agora, não precisa de muita coisa e é fácil de achar Eu tenho que ir em madeireiras para ver se acha Porque isso aqui é muito procurado para baias de cavalo, de boi, o pessoal usa bastante isso aqui Então ele é muito procurado e é difícil de estar se achando Mas esse outro é muito mais fácil de se achar e mais fácil de transportar Olha só o que é Aí galera, estou fazendo uso disso aqui agora Que é o feno, beleza? O feno que também é usado para cavalo, para boi, para comer E eu uso para fazer meus ninhos galera Isso aqui eu pago galera, acho que é 20 reais em um fardo desse Mais um fardo desse aqui galera, você esquece Esquece, você bota no ninho Olha lá, tem um ali, tem outro aqui, tem outro aqui Até com ovo, depois pegar E ali tem uns ovos também que vai chocar, vai ficar aí Então galera, eu estou usando Isso aí, as galinhas tem gostado muito E eu também tenho gostado muito desse tipo de material aqui A galinha gosta bastante de ficar dentro do capim Que torna um habitat natural que elas gostam É mais macio ali E mais difícil dela espalhar o quanto a maravalha A maravalha é mais fácil dela tirar ali e espalhar E os matos, ele fica entrelaçado aqui o feno um no outro E é mais difícil dela bagunçar ali o ninho Então é muito bom isso aqui Eu gostei bastante Sugiro para você também Se você quiser um ninho bom, confortável Compre o feno aí É barato, acho em qualquer casa agrícola O preço é bom E demora muito para você acabar um fardo desse aqui de feno Valeu galera Eu pago aproximadamente uns 20 conto aí E esquece E esquece E aí E aí E aí Obrigado.